Bom galera, pra você que tá acompanhando o nosso programa já deve estar imaginando, né? Mais uma vez o Flávio aterriza na Casa dos Colchões pra comprar o melhor colchão da cidade de Araguari, não é isso? Mas dessa vez não. David, se segura, lógico que o público do canal da gente sabe que aí na sua loja, na Casa dos Colchões, que possui três lojas da cidade de Araguari, é o lugar certo pra adquirir colchão, lençol, tudo pro quarto deixar cada vez mais atrativo. Mudando de assunto, estamos diretamente da SAP Móveis, é isso mesmo! A SAP Móveis tem tudo o que você precisa em móveis e madeira. Seja eles planejados ou não, você vai ter a grande oportunidade de decorar cada cantinho da sua casa com o melhor estilo da arte em madeira. É isso mesmo! E a gente começa aqui, ó, diretamente dessa cama poderosa pra caramba. Olha essa cabeceira totalmente trabalhada, chique pra caramba, pra mostrar o melhor acabamento. Tem a cabeceira, tem o criadinho mudo, tudo o que você precisa pra deixar o seu quarto cada vez mais atrativo. É isso mesmo! Tá curioso, quer conhecer mais de perto as grandes oportunidades que a SAP Móveis pode ofertar pra você? Aqui é o grande lugar! Por isso, fica o convite pra você. Como podem acompanhar? Uma loja completaça com tudo pra você. Olha esse banco pra você colocar aí na sua varanda, naquela mesa confortável, pra receber os seus amigos nesse final de ano, comemorar o Natal, a festa de virado de ano, do melhor estilo. Por isso, fica a grande dica que está rolando agora aqui diretamente da SAP Móveis. E a gente continua rodando, andando, mostrando tudo pra você que acompanha o nosso programa. Olha só, grandes novidades! Seja ela em objetos de decoração ou até mesmo em móveis de madeira. É isso mesmo! Objetos de decoração para deixar aquele espaço ainda mais atrativo. Seja ela na própria madeira ou em plantas artificiais que mais parecem reais. Só tá faltando o mesmo cheiro. Mas isso a gente resolve rapidinho pra você. Gente, grandes novidades que pintam sempre aqui na SAP Móveis pra conquistar a sua casa. Olha essa mesa gigantona, cabe todo mundo pra alegrar você nesse final de ano. Por isso, fica a grande dica. Aqui a gente não para, aqui a gente circula, aqui a gente mostra tudo pra você aí de casa. É isso mesmo! Vamos continuando? Olha que legal essa cristaleira. Onde pode ser usado tanto na parte interna quanto na parte externa da sua casa. Em qualquer espaço pra deixar mais atrativo. É isso mesmo! Os pequenos aparadores pra colocar um objeto de decoração, uma foto, um arranjo. Ou até mesmo auxiliar você no seu dia a dia. Segura aí, Marcão! Tem mais um degrau! Isso, galera! Olha só! O cinegrafista que tá gravando é fera, né? Ele sobe, ele desce, ele mostra tudo pra vocês. É o nosso grande Marco Silva mostrando tudo daqui diretamente da SAP Móveis. E a gente finaliza aqui, ó, nessa parte externa, mostrando pra vocês os grandes diferenciais. Aqui é uma entrega extremamente rápida, segura e acima de tudo, tá querendo criar um objeto novo? Produzir o seu próprio objeto de madeira? Vem pra cá! Traz a sua ideia! Porque a Tatiana tá pronta pra orientar você! É isso mesmo! É uma artista e tanto! Vai desenhar, vai te ajudar, vai te auxiliar, vai te instruir. Qual o melhor objeto, qual o melhor móvel pra alegrar, ainda mais, a sua casa. Pode procurar a Tatiana, a sua equipe de vendas, que é extremamente competente. Tem um sorrisão estampado no rosto e aquela dedicação especial pra você. Por isso, fica a dica. Tá querendo novidades? É aqui, na SAP Móveis. A Tatiana já tá assim, ó, de braços abertos, esperando a sua visita. Corre pra cá! Agora! Não perde tempo! Tchau! 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 Tchau!